Apareceu o Portuguay, dominou para o timbola outra vez, levantou, colocou na frente, apareceu ali agora o Matheus, esticou a bola, colocou na frente para o Juninho, bateu para fora! O Matheus está pertinho da bola, pertinho também por ali o Juninho, vai autorizar o ápito do Juninho, vai correr para a bola para sacudir, lá para dentro da grandeira, autorizou o ápito, levantou lá dentro, cabeçada para fora! Já faz a cobrança aqui pelo lado esquerdo, bola outra vez ali, chegando com o jogador Léo Carvalho, já pediu para a passagem, a passagem ali do Matheus Mendes, cruzamento na boca no gol, aí fica Fábio, o que acontece? Capricha, olha nisso! O que é isso, olha nisso! Agora sim, levantou para o Tito, escolou de cabeça lá dentro, olha o Vitinho, bateu para o gol, explodiu na defesa, sobrou para o Tito, pelo lado direito, agora Vitinho para a velocidade, no mano a mano, no chamado X1, caprichou, jogou pelo meio para o Tito, vai clarear para bater para o gol, bateu, prensado! Chega nas mãos, olha o Sergipe chegando aqui pelo lado esquerdo, bola enfiada, o garotinho da camisa, vinte, esse é Júlio Timbó, dominou, caprichou, tentou, invadiu a grande área, dominou de novo, bateu direto para o gol, ela foi! Pitu, mania de brasileiro, beba com moderação! Olha o Sergipe chegando no campo de ataque, bola enfiada para o Matheus, lá dentro da grande área, vai marcar para o gol, a bola batida para o gol, Júlio Timbó! É uma jogada muito típica de futebol, ele com um toque ali de peito, olha o asa, Júlio na boca do gol, vai marcar, Tito, não é possível! D do Campeonato Brasileiro, vai jogando, Nova Iguaçu 1, Portuguesa 0, Santo André 1, Resende também 1. Para o jogador Matheus, chega também o foguinho cortando dali, mas o Matheus domina outra vez pelo time do Sergipe, invadiu a grande área, colocou lá dentro, se atrapalha a zaga do asa, mete o corada em cabeça outra vez, o Júlio Timbó de novo, vem para o jogo, levantamento lá na frente agora, lá na entrada da área para o Léo Carvalho! Na finalização, dá um toque na perna ao time do Sergipe, lá pelo lado direito do campo de ataque, bola boa para o jogador Matheus, invadiu a grande área, vai fazer o cruzamento, chega Cristian Luka, para dar o combate também, terminou, colocou no terreno, quem chega para jogar com ele é o Thalisson, bola boa para o Thalisson, vai levantar na boca do gol, ainda ele vai lá para a linha de fundo, tentou o cruzamento nas mãos do goleiro, Vague, tira da marcação, se manda, vai embora, tentou trabalhar na frente, agora deu certo, recebe, de novo Fidelis, jogou na frente para o Joãozinho, deixou a batida! E para você o tempo! E o placar do jogo, quando você consegue o Sérgio de novo, com o Néo Carvalho, e faz uma grande área, vai nascer mais um, no Timbó, bateu para o gol! Gol! Pagbet, no Pagbet, você sabe, acertou o tapago, olha o Asa chegando com o Joãozinho, bola trabalhada, o Marquis experimentou de longe, colocou para fora, eu diria que com mais uma chance, de pelo menos sair daqui com empate, Anderson Feijão levantou, lá para dentro da grande área, olha a zaga do time, do Sergipe, vem cortando, ela sobra de novo, vai invadir a grande área, Dudu, devolução de bola com o Cristiano Robert, joga pelo meio com o Anderson Feijão, correu para a bola, bateu, para fora! O Everton, que é o preço do câmbio e ataque, bola vai ser levantada lá na boca, no gol, pertinho da bola, está por ali, o Potiguar, vai para a bola, Potiguar, pé direito, levantou lá para dentro da grande área, na segunda tráfila, passa por todo mundo, Dudu, levantamento agora aqui no lado esquerdo para o Thalisson, dominou o Thalisson, já passou o Cristiano Robert, bola para ele, colocou para cima na marcação, dois na marcação do Robert, chegou fazendo falta, ganhou na boa, a semana vai embora, pelo time do Barça, vai invadir a área pela esquerda, puxou, Naga é gol, vai trabalhar para bater para o gol, para o Joãozinho, vai marcar o Joãozinho, bateu! E é gol do Alvinegro! Gol do time do Alvinegro! Itálisson, pera, tinha um da bola, 4-1, mas está a Muralha e o Banda, vai autorizar o árbitro, colocou para a bola, Feijão, bateu para dentro, pegou o goleiro, soltou o zagueirão! Agora, outra vez, Potiguar, domina a bola, vai para cima do adversário, colocou na frente do Feijão, chega de novo o Thalisson para dar combate, mas chegou fazendo falta, o camisa vinte do time do Barça, Cristiano Robert, vai autorizar o árbitro para fazer a cobrança, o Potiguar correu para a bola, levantou na segunda trave, para fora, passou muito, vai levantar lá para dentro da grande área, bola perigosa, levantamento, olha a cabeçada, sai da meta, o goleirão não ficou esperando, Thalisson mete a cabeça, afasta o perigo, de novo chega lá atrás, Vitor, defender como pode, lá pela esquerda de novo, se manda vai embora ali, jogador, acreditamente, o jogador magro, vai para o cruzamento lá dentro da grande área, a bola batida para o gol, bateu o fraquinho. Matheus Mendes, a informação é em nome de Pitu Maní de Brasileiro. Olha o asa, Dudu, bateu para o gol, na trave! Olha a bola sobra com o Cristiano Robert, levantou na boca no gol, de tira, dominou, para o Dudu, gira, bateu, defende o goleiro, o Vagner. Lembra também um pouco dessa estrutura em velocidade, a não ser que ele faça aquilo que nós não vamos imaginar, mas vamos tentar colocar a situação, tirar o Marquinhos. Aí ele abre demais, a equipe... Bola com o Magno, devolução de bola com o Potiguar, de novo para o Wesley, vai levantar na boca no gol, levantou lá para dentro da área, olha ali a chegada do goleirão. Galera, aqui na Arena Marta estão, a bola rola, o tempo não para, o NN Play e a NN FM apresentam para você o tempo! E o... O tempo! E o placar do jogo! Jogados pelo meu cronar, expulso o Lúcio Maranhão, meu Jesus Cristo! Como é que pode? Ele chega fazendo fã, desnecessário, né? Cabeceando, chegou de cabeça em cima do carro, já cobrou, deixa a bola com o Irã Nilson, vai levantar na boca no gol, o Irã Nilson passou, o Irã Nilson ainda invadiu a grande área, bateu cruzado, é mais um escanteio! Fala aí, Everton! Cheio de dira novamente! Vai para a bola de dira, camisa 19, capricha garoto, levantou lá para dentro da grande área, e Dudu, de cabeça para fora! O goleirão do time do Sergipe e o Wagner, quem sabe o gol no empate, capricha de dira, levantou lá para dentro da grande área, sai da meta do goleirão, de Munhacá só faz sobre 49 minutos agora, galera, um minutinho para acabar o jogo, vai para a bola, o Augusto Potiguar, vai correr para a bola, o Augusto Potiguar bateu, direto para o gol!